Bom dia, minha gente! Bom dia, bebê! Bom dia! Bom dia, Betinha! Bom dia, Betinha! Olha, todo mundo tá pedindo pra Vitória ficar aqui de co-apresentadora do Top 5. Mas ela tem uma condição. Qual é a condição, Vitória? Tem que ter 500 eu quero e eu volto. Hum, mas tá importante! Agora, conta o que você tá fazendo no seu perfil. No meu perfil, eu estou fazendo um diário com um diário que explica sobre acne e crianças como eu, da minha idade. Olha, porque a Vitória agora tá entrando naquela fase. Mostra, Vitória. Aquele rosto lindo, maravilhoso, gente. Olha, pura acne. Então, ela tá tratando e ela vai dividir o tratamento todos os dias, o passo a passo, com os seguidores dela, né? Eu vou deixar isso com a Betinha. Até logo! É assim. Bom dia, Betinha! Betinha falou, só sobra ela que trabalha de graça. Nem a Vitória não tá querendo. Não, Betinha, não é assim de graça. Você tem fãs. A Betinha falou, fã, enche barriga. Paga a conta, compra a bolsa da Chanel. Gente, muito bom dia. Vamos lá? Vamos lá, olha. A guerra tá entrando num momento super delicado porque a Ucrânia tá declarando a guerra ali naquela região do Mar Negro. Então, quer dizer, a coisa tá ficando cada vez mais nervosa. Atenção. O negócio só piora, não melhora. E essa guerra tem repercussão no mundo todo, inclusive no nosso bolso, que a inflação vai a mil por hora, né? Bom, vocês acreditam. Betinha, vem cá. Se mudar, olha só. Dez mil pessoas até agora, gente, mudaram o nome pra Subway. Sabe por quê? Porque a empresa fez uma campanha, quem mudasse o nome pra Subway ia ganhar um sanduíche pro resto da vida. A Betinha falou que não fazia isso. Não? Por quê? A função só se fosse mudar o nome pra dólar. Ganhar dólar pro resto... Aí até eu. Marcia dólar. Em vez de Marcia Gold, Marcia dólar, né, gente? Quem não mudar... Gente, a pessoa precisa tudo isso pra ganhar um sanduíche, mudar o nome pra Subway. Verdade, nos Estados Unidos, tá? Bom, e agora eu vou falar um negócio pra vocês. O Marcia Smelling virou oficialmente réu no caso, aqueles casos de assédio, não sei o quê. Sabe aquela história? Mas não da Dani. Porque o da Dani aconteceu em 2007 e na época não tinha lei. Então, como não tinha lei, você não pode ter um crime numa época que a lei não existia. Cocoreco, bico de pato. Mas tem dois processos. E muitos outros também dizem que não vai rolar pelo mesmo motivo. Agora, gente, eu falo um negócio pra vocês. Ele nega, 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 nega. Como é que pode, se não é verdade, ter tanta gente assim acusando? A Betinha falou... Pois, pois. E pois, Jojo, todinho, sucumbiu e foi fazer bariátrica. Medo. Eu tenho medo da bariátrica, gente. Eu conheço várias pessoas que fizeram e ficaram num estado lastimável. Caiu o cabelo, ficaram subnutridas, com deficiência de absorção de vitaminas, sabe? Eu acho que essa cirurgia é a última das últimas das últimas. Mas, cada cabeça, uma sentença, as pessoas fazem o que bem entender. E talvez, talvez o caso da Jojo fosse, seja ou fosse um caso, que não se resolve com dieta, com nada, né? Que tem realmente que fazer uma retirada aí, fazer a tal da bariátrica. Eu? O que você acha, Betinha, você faria? A Betinha falou só se fosse muito necessário. E dizem que a Jojo impediu o namorado de ser fotografado numa festa. Eu não entendi nada. E você entendeu, Betinha? A Betinha falou, não. Como assim agora? O homem é anônimo? Bah! Não tô entendendo. Bom, Gabriel Monteiro casou na prisão. Casou... Ele tá cumprindo pena nove meses por aquela história lá. Vocês lembram, né? De violência sexual. A Betinha falou, dá até medo de fazer notícia desse cavalheiro, desse senhor. Porque as pessoas tacam tanta pedra na gente, como se a gente tivesse alguma coisa que ver com as atitudes dele. Que ele é vítima, que ele é isso. Mas a gente tá condenado, né? Agora casou. Por que que casou na cadeia? Não sabemos. Talvez pra ter direito a visita íntima, porque parece que a cadeia só concede visita íntima pra quem é casado. É isso? Não sei, gente. Olha, não sei. A Betinha falou, nem comenta que a gente não vai tomar pedrada à toa, que não estamos ganhando pra isso. Falar em presídio. Uma advogada bonita entrando na papuda com vários, né? Papelotes daquele negócio do Bazê, Bazê e outras cocitas, lá dentro da pericuita. Divulgada. Não, não é namorada, não. A advogada. A Betinha falou, bom, quem duvida de alguma coisa a mais no mundo que estamos vivendo? Olha, uma menina, uma moça de 14 anos, foi na festa da Casa da Barra do Carlinhos Maia, que o Carlinhos já me convidou. Eu que nunca calhou de estar no Brasil na época, né? Um ano eu vou, Carlinhos. E ela, só por ter estado lá com o Carlinhos, ganhou 1 milhão e 600 mil seguidores, Betinha. A Betinha falou, mas... O quê? Sim, claro, o Carlinhos tem um poder de fogo, de influência na internet. O Carlinhos, gente, eu acho, simplesmente, o cara tem mais poder de fogo na internet. A Virgínia pode ter muitos seguidores, mas poder de fogo na internet, quem tem é Carlinhos. Gente, o Carlinhos é demais, né? O homem é... O cara é fera, é fera. Bom, ainda aí, nesse momento que a Marlene Matos está super em evidência na mídia, vem agora a notícia que ela vai empresariar, organizar as palestras da Zilu, da ex, né? Da Zilu, pelo Brasil, palestra, não sei o quê. A Betinha falou, mas, gente, o povo está descendo uma lenha, não na Marlene, dizendo, mas o que a Zilu vai palestrar se ela não superou até hoje a separação? Mas quem disse que ela não superou, né, gente? O pessoal está julgando demais, estão sendo muito cruéis com a Zilu. Vocês não acham? Pessoal, mas ela não sabe nem falar. Mas a Marlene, como empresária, vai treinar, né? A Marlene é diretora, ela vai treinar. E quem falou que a Zilu não sabe falar? A Betinha falou, mas que maldade que estão fazendo com a Zilu? Uma maldade muito grande. Bom, e tem um outro bafão que está rolando aí, que eu não sei se é muito justo, não. Gente, a família do eletricista, que morreu num choque eletrocutado, né? Fazendo um trabalho na casa do Ronaldinho, do Ronaldinho Gaúcho, está querendo, está processando, querendo indenização. Mas, escuta, se eu era eletricista, a minha pergunta, pergunta, né, pra tacar pedra. Se eu era eletricista e tomou um choque, é porque não desligou a corrente. Sim ou não? Tem muita gente falando só porque é na casa do Ronaldinho, só porque o Ronaldinho é famoso, estão querendo tirar vantagem de alguma coisa. Porque muitas vezes, gente, vamos falar a verdade, não é defendendo o Ronaldinho, nem Zezinho, nem ninguém. É falando o que é mesmo. Muitas vezes, só porque a pessoa é famosa, só porque a pessoa tem repercussão, muita gente se aproveita disso. Não estou dizendo que seja esse o caso. Estou falando em geral, igual ontem, eu falei do caso em geral, lá de traição e do babau, e as pessoas, ai, que você está afirmando, não estou afirmando nada. Eu pego um caso qualquer e uso como exemplo pra fazer um outro comentário genérico, tá bem? Então, por favor, não confunda. Agora, por falar em não confunda, gente, tem a notícia que não dá pra gente acreditar. Duas que eu não consigo acreditar. Um, dizem que o cara cancelou a lua de mel e vai cancelar o casamento porque a mulher editou, não fala um país, não fala um nome, não fala nada. A gente já falou, notícia fabricada, que fala, só pode ser. Porque a mulher editou e tirou o filho das fotos do casamento. Depois, outras dizem, essa daí não é notícia fabricada porque tem a cara, né? Dizem que uma moça chamou a família para expor a traição do namorado e figaravô. O quê? Quando fala, dá o nome, Betinha. Betinha falou, lacration. Bom, muito bem. A minha linha de óculos, você já sabe, tá em promoção na Calux. Tem dez cores, esta é apenas uma delas e você pode escolher. Gente, esse óculos tá fazendo o maior sucesso. E isso aqui, essa abinha é tudo, não é? Bom dia.